Carnalha comunista! Imunal corrupto! Vai vir mais quem se quer agora! Sext! Comprim, vamos! Continua. Vera powder. Énn! Comprim, não entende. Então se Nowadays, Cadê o troque, mano? Acho que eu queria o cagadelo nele, mano. Vou pegar o prato de comida, de favor? Vou pegar a água. Deve ter caído no trajeto. Tá full, tá full, tá full. Entrou um demoninho na hora que ele chega. Porra. Vai, então. Viu, moleque? Canalha, comunista! Ladrão, imoral, corrupto, covarde! Covarde, comunista, imoral, canalha, corrupto! Covarde, comunista, canalha, imoral, corrupto. Tem um lá que ele fala ladrão no final. Mas os caras cortam a fala dele, né? Na cama, mano. Ok, vamos lá. Vai lá em frente. Sim. Manda um salve pro Brasil. Fiquei avançadão. Fiquei avançado. Avançado. Mano, tá pra mirar em frente sim. Tá. Vai, tá machucado. Fazer uma bomba e voltou. Meio tá com de life aí. Quanto é bomba? Vou fazer uma bomba. Fire in the hall! Tô com tela preta. Fire in the hall! Bomba no altar. Fire in the hall! Fire in the hall! Peguei um, peguei você. Fire in the hall. Fire in the hall! Fire in the hall. Fiquei avançado. Fiquei avançado. Peguei um, peguei você. Mais um. E aí? Eu tô do arco, né? Eu só tenho BF, cara. Planta, planta. Ah, não, planta. Eu tô com a HP, tô com a HP. Vem pro bomba, vem pro bomba, vem pro bomba. Eu tô com a HP. Bombe foi plantado. Agora, eu tenho. Fio na sala! Fio na sala! Deixa eu ver, deixa eu ver. Fio na sala! Vai descer da minha vida. É, Felipe. Salve aí, boy. Tá na boy. Um, dois. E caso ele te mate, eu matava ele. Alright, let's move out. O cara aí tá confiante, tá confiante. Avançaram, avançaram, avançaram. Avançou? Acho que avançaram da BF também. Fio na sala! O da BF tava avançado. Fire in the hall! Faz bomba o BF, faz bomba o BF aqui. Faz bomba o BF aqui. Faz bomba o BF aqui. Voltou, voltou, voltou. Não, sai. Vai ser da gripe. Mata o cara aqui. Headshot! Fire in the hall! Vem pra chote. Vem pra chote. Pô, mas eu tô aí. Caramba, é que meio viola. Mas que porra é essa? Vai pra chote. Vai pra chote. Ele vem, vem, vem. Vem, vem, vem. O cara tá nele, cara. Caramba. Vai pra chote. Tem dois aí. Esse eu. Vejo aí. Valeu. Ok, let's go! Tá sabendo aí? Tá sabendo falar aí? Tá passando, tá passando! É, tô estudando, tô estudando! Fire in the hall! Tomei uma bala aqui, ó! Tomei uma bala aqui, ó! Tomei, peguei, peguei! Olha o dano! Alfei, boa! Fire in the hall! Com 20 de vida! Sim! É um cara lá! Fire in the hall! Ó! Faça pelo canto da parede! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Bef, Bef, Bef! Bef, Bef! Fala Bef! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Eu sou freder, eu sou freder, só não deixe pular, não deixe pular! Fire in the hall! De ser janei eu surpreender aí! Merde! Peguei um! Let's go! I don't know! Falso do chamber in the hall! Ok, let's go! ازalei tá нормально! A avançou da DF também. Alfie. A avançou do Cachote. Contra dois dois. Sniper. Faleu. Abaixa ali. Deixa matar ele. Sniper. Dessa forma ali dele. Fale no caos! Fale no caos! Fale no caos! Fale no caos! Tem mais um. Eu quero mais um Peguei Eu não sou a BF Vou fazer bomba BF Calma ai Nossa a bomba pegou 8 MFs mano Fiz bomba BF Fiz bomba BF Tem mais uma bomba Tome esse dano Fiz bomba Fiz bomba Fiz bomba BF Vem cá aqui Isso é engraçado Que legal O cara tá avançando aí, mano. Agora, o cara avançando com força. Então, por isso mesmo. Vem lá. O cara tá avançando dois aí, mano. Vou ficar com menos dois jogadores só de passar, cara. Avança. Tem um. Desculhindo dano. Peguei, peguei altar. Peguei altar. Peguei altar. Peguei altar. Peguei dois. Peguei dois. Peguei um. Não sei, não sei, não sei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. 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 Ok, vamos. Vou tentar errar de novo, velho. Ficou fora. Só avançando. Napenas, napenas. Sualdeiro. Vou abrir a Christmas Off Por um. Rolando até. Fica na caixa! 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 Ele está no ar! Onde está? Bem na besta! Avançou! Caralho que dano! Onde está o ar? Red Team, venha! Cinco e dez? Dois! Tome! Onde o general? São um Stormaker! Com o Larissa e Manoela! Caralho! Todos vão sair para cá já! Vamos testar Larissa! O que é? Meu Deus, cara! Nossa, vai lutando! Tô tomando teu cu aí, maluco! Tô tomando teu cu! Rodrigo Maia o quê? Nome título da live? Nhonho, Botafogo, Nhonho! Por quê? Botafogo é o nome dele da planilha da Aldebrecht, de propina! Nhonho é que ele parece um nhonho! E tu tomar uns processos aí? Tô de processo? Tua live tem um milhão de visualização! Tomar um processo aí, cara! Se tiver um milhão de visualização aí vai ter dinheiro pra pagar! Eu não posso chamar ele sem prova, entendeu? Se eu chamar ele de ladrão e não tiver prova, eu tomo meu cu! Mas ali eu tô xingando ele de Botafogo Rodrigo Maia! Nhonho! Só tá luz vilha aqui, ó! Ah, viu? Esse carvão é amigo do Faísque, do Sávio lá! Tá jogando com o William Lemos lá também! É curioso! Rafa! Começou a porra da lista! Bora, Michel! Qualizou a lista, mano! Falar pro outro servidor! E o rap? Carvalho! Mano, olha o personagem do mongol ali, cara! Vamo, capeta! Tem 5, tá cego? Ai, oh! Candy kick, o demônio! Candy kick! Bosta, né, mano! Kika logo de cara fila da p***! Segui, segui, vamos cansar, só aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vamos dois. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Tinha o Vete, a STT e a Celina também Aham, mas não é Mas o cara é da Coronel, cara Coronel 5, filhão Eu nem tô falando Se inscreva no meu canel Converta alguémzinho pro meu canalzinho Tá técnico, você quer comprar meu canal não? É uma missãozinha, pode comprar canal Ok, let's go Tá diplomando pra ele não ter andado embora da roda Eu tô andando embora da roda Eu falei, cara Não, mas foi normal Bate Bota na mão, o escudo dele é uma Fala 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 Não, o Dogo não é assim, acho que é o outro. Não, certeza que o Dogo não é assim. É a Dogo, é só lana? É. FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! Cheater, cheater! Sim, sim, sim! Não, não, não! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! ACCOMM Fergus! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! Toma o alto! Era o otário esse cara aí. A hãm. FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! O que acaba falando? H�ia escutado ali. MISSION FAIL Tem cota ai, daqui tem cota Olha que lixo porra Denuncia me lembra, vou banir esse merda Me lembra que é hack esse bosta ai Essa porra Ai que bosta, né? Eu queria só pegar um bostinha desse, mano, na moral. Hã? Matou de sniper e deu com o GKP, viado. Se eu pego, mano. Pra matar numa piscina, ele. Pra matar ele numa piscina, ele afogar ele. Acho uma sala aí que eu quentei. Vou superar, meu. É ridículo. Já no segundo round eu matei ele, mano. Agora você, 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 você. Pra dar no pé, meu Deus. Desce. Olha, ele vai ganhar aqui. Ele tá lá em cima, oi. Ele tá lá em cima. Tá claro, tá. Se tu ganhar, eu vou botar a dual. Se tu ganhar, eu vou botar a dual. É bem louco, mano. Tá vendo aí? Meia. Boa. Põe dual aí, põe dual aí, põe dual aí, põe dual aí e avança. Não tem dual ligada não, velho. Vou avançar aqui, ó. Vou avançar aqui, ficou meio aí. Deixa eu só botar outra mira. Deixa eles avançar, deixa eles avançar, então. Vamo ganhar essa porra aqui. Pra depois os caras vão ficar falando merda aí. Peguei um no RB. Beleza. Peguei um, relaxa. Quatro, tem quatro, relaxa. Calma um pouco. Ah, esse moleque é chitado demais, viado. Ah, o Douglas pegou lá, mano. Deve estar gravado em você aí, ó. Falei? Sim. Tchau. 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 Olha a pedra! Caralho, cês... Mano, cês têm problema mental, cara, na moral. Segue aí. Foi aí que tu manda descer, eu acho. Descer, mano. Vem, China! Para! Eles não se controlam, né, velho? Eu tenho que fazer uma merda! Eu tô fazendo a merda. Coroquida, claro que é coroquida. Mas que porra é essa? Cortou? Deixou um pouquinho? Tem que tá parando. Aqui é foda, né? Dá vontade de eu... Nossa, é louco se eu pego um molequinho desse, mano. Eu só ia pegar um desgraçadinho desse jogando na land house, sei lá. Vocês já viram filme? É pouco cú, mano. Cê esmagaram o moleque pra mim. Amarrar uma corda nele e uma no carro e meter sempre por hora no carro. Amarrar as pernas dele num carro e os braços no outro e esticar. Vou jogar amarelo, vou jogar amarelo, rapaziada, beleza? Vai jogar amarelo. Ô, modifica aí, ó. Sou amarelo. Joga na amarelo aí, ó. Boa, tem KD-79, acho que cê vai jogar amarelo. É, boa. Proguei maluco, viado. Carai... Para, eles não se controlam, né, velho? Eu tenho que fazer uma merda. Dá pra não jogar contra o Chrisman, hein? ArrobaCamp. Cê desceu, mano? Contra os E-Maximos ainda? Tô fora. Jogaram dos E-Maximos, tá louco. Hackzinho do Brandon. Zé Máximos? Zé Máximos? Ah, mano. Cheateré, ó. Família KGB ali, ó. Sala 32. O Acácio falou que o Família KGB tava de hack hoje. Sai, sai, sai. Mas é, pô. Cadê 82 Sargento ali, pô? Agora eu não sou um Oper, agora eu sou um Pindeader. Pega o Barcima, Michel. X na Barbaixo. O Awek, o Odex na B. E que deu, Michel? Foi? Quero pegar o respawn. Desce aí, Awek. Desce aí, Awek. Peraí, peraí, peraí. Tira o gol e desce aí. Pera aí, Michel. Vem, Michel. Vem. Coimbra 4K. Ixi, banido. Madiski. Luiz Brabo. Banido? Só porque o cara é... tem HS0 e boina vermelha? Você acha que é banido? O cara doido nunca deu um HS na vida. Fabe, né? Fora de... Não tem como nunca dar um HS na vida, né, véi? Miração do vento. Será? O cara caga o HS. O hack dele mira só no pé. Mas, mesmo de um ambush, eu acho que tem um cargo, um cara passa na frente do pé do outro. Será que tem como fazer HS0, véi? Agora eu fiquei pensando. Tem, tem. Caralho. Temos que ver HS. Vai, Arna Hall. Vai, Arna Hall. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Vai, Arna Hall. 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 Vai arna Hall. Hay algoμέano, claro. Vai, Arna Hall. V kommer a chegar lá! Vou committing Obama. Ok, vamos lá. Ah, mano, cara, cara, cara. Amarelo. Fio na caixa! Fio na caixa! Tá aqui! Nossa Deus! Caralho! Tá no amarelo, ó! Filha da porra! Tá aqui, viado! Fio na caixa! Fio na caixa! Fio na caixa! Fio na caixa! Eu tenho um probleminha! Vai, Fratex! Olha a pedra! Mission success! Fio na caixa! 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 O meu amor! Ele estava ficando bugado ali! Ele estava ficando! Fio na caixa! Geralmente fica bugado! Porque ele está muro na sua cabeça ali! All right. Let's move out! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! PISCUP! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Estar bem! Vamos lá! Tudo bom? FIER IN THE HALL! Não vai abrir! Fire in the hole! Fire in the hole! Ele vai ter da HS Vai me da HS Fala que ele me deu, parecia um Vett Ele tá sem cash ainda Ih, palhaço Acho que é bom Fala aí, dos dois Moleque mongol, viadas Covarde, comunista, imoral, enganalha, corrupta Tá dormindo na amarelo lá, mano Cara, eu acho que ele passou bem, viadas Fala aí Ele quer muito ganhar esse coletivo Se ele ganhar ele facilitar, né? Mano, nem fudendo, cara Agora você mata, ele pôs fora Fire in the hole! Ah, olha que homem, é muito legal Eu acho que ele ganha MISSION SUCCESS Alright, vamos lá Fire in the hole 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 Fala, ok? 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 Eu sinto que foi o que... É realmente... É amarelo, amarelo. 3 eliminações acho que é o mais já passou um L já a bomba foi plantada a bomba foi plantada pariu mano olha onde que vem o negócio da costa não dá cara não dá cara no bárcamo o que é ingressivo o que é o g place o g.. o qual é o g- Se inscreva no canal e ative o sininho. Olha a pedra! Olha o Kiki! Não é o Kiko, tá mais. Tá mais. Fihau, sei lá. Sala... 19. Michel pega o Kiko. Ele que me vende. Deixa o Aiko e o Dex na B. Deixa o Kiko na B. Vai pegar quando é esse, Marcos? Você. Eu pego o fundo, ó. Eu vou jogar essa partida de SCR. Claro que é SCR. Pagou 100 pontos lá no TwinPod lá ou... Ah, a lua me traiu. Até a lua traiu essa mulher do cara aí, né, mano? Eu vou me perguntar de novo, viado, que você me perguntou ontem, mano. Eu fiquei puto, cara. Entra a 10. Beleza. O cara me quicou, viado. Ah, meu Deus, mano. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Contra a NPC, não tem como, só que é os Killer Cacher. Claro que são os Killer Cacher. Deixa eu pegar um aí, Michel. Você pega o 2. Ah, vai tomar no cu, porra. Tem que jogar em conta fake, caralho. Meu Deus. Não é o cara do KD79 aí, porra? Tem que criar uma fiquinha. O Mongó quicou, defraga? Quicou, mano. Os caras são retardados. Espirar do Zé Ruela. Não, eu deixei na chão aqui, ó. Tinha fudados. Tem que jogar na conta do seu pai, Dex. Fala aqui, só que é CBP, mano. CBP. Joga na conta do seu irmão, Dex. Você mandou? Majorzinha lá. Vou jogar de X. Ah, mano, quer jogar CBP não, mano. Tá cheia. Bora, só tirar o helmet já, né? Só tirar o helmet. Você não pode jogar do spin dead. Deixa eu botar o do O aqui. Me traiu. Boa. Deixa eu jogar de O A. Deixa eu jogar de O A. Pega o respawn 6 ali, Marcos. Você não vai jogar, você não vai pra B, não? Não. Tá com o micro mutado aí, ô China. Tem que comunicar, viado. Tira a boi na China. Caralho, tá dando tela preta nessa bota. Ah, desmontei. Quero pegar o respawn 3, mano. Boi na, ele tira a boi na China. Realmente, tira a boi na China. Então, o Michel já tá de dual, já, China. China, o Michel tá de dual. Ô, o Michel tira a dual aí. Se eu tira a dual, vou botar esse C, mano. Bota a dual lá, China. Bota a dual, bota a dual. Bota a dual, China. Ele vai botar esse C. Pã, 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 pã. Tira que pegar o respawn 6 aqui. A lua me traiu. Pensei que... E aí, Alex Melo. Salve, salve. Fala, Alex Melo. Cadê o Alex? Ele lá jogando no Valorante. O que você acha do Valorante, frego? Tô opiniando. Jogo de viadinho. O respawn 3 é melhor que o Suizo, China. Previo é bobo, mano. É viado. Cheio de colori... Tudo cheio de corzinha. Cheio de poderzinha, nosso cabra. O cara vai avançar aí, mano. Não vou marcar a base, velho. O cara vai avançar. Já vi. Ok, vamos avançar aí, sim. É na força que o jogo é bom, mas é bom não. O cara avança por si, treta, velho e treme a milha. Falfei, avançou. Já avançou. Avanço. Caraca. Caraca. Eu não vou jogar esses lentes aí. Caraca. Caravadão. Foi bem, vim. Conralpado. Fire in the hole. Aonde? Não quero mais jogar Não avança não, viado Cara, não avança Eu já falei pra parar Aonde? Não quero mais jogar Não avança não, viado Para, mano Já falei pra parar A merda Aonde? É um inimigo É um inimigo Tem meio, tem meio Pode ser ele, pode ser ele É um inimigo Tem meio Peguei ele, pega ele FIRE IN THE HOLE!! F1m! 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 F1m!! Ele está meio, está meio mano Me acha, me acha, me acha F1m! FIER INTO HOLE! FIER INTO HOLE! FIER INTO HOLE! Ah, mas os caras fizeram smoke no café, cara! FIER INTO HOLE! FIER INTO HOLE! FIER INTO HOLE! Tá um de vida, mano! Pode ir, pode ir, pode ir agora! Tá um de vida! Mano, fizeram bomba no café, cara! Eu tô sentindo! Não, não tenho culpa não! Confiei, confiei de lado! Ok, vamos! Não, não me dá pra sair! Vem cá, não faz a cola! É, tá bom, beleza! FIER INTO HOLE! 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 Acabou! Tá fechando! Eu posso? Não! Não, não... Não, não... . 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 Certo, vamos lá. FIER IN THE HOLE! 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 FIER IN THE HOLE!! FIER IN THE HOLE!! One, two, three. Apoio Let's move out Come on I'm going to go Vamos para o menos Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall E aí E aí E aí E aí Vamos lá, Magic, do you life? Vamos lá, Magic. Bomb has been planted. Vamos lá, Fatek, Fatek! Seja bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Red Team, win! Vou pegar o 2 aí. Pega o caminhão, bichão, então. Não, vou pegar o GSC. Pode puxar o AY. Vai avançar comigo, caminhão, tem? Não, tem o A. Deixa eu pegar o 5 então, deixa eu pegar o 5 de A, então. Tenho, tenho o A, tenho o A. Pegar o 5 de A, então. Vou avançar ali com ele, só. Tenho o A aqui, eu tenho o A aqui. Vai puxar o A, então. Puxa esse... Vai. Pega o bichão. Não, você vai ver agora o TR deles. Esse cara não vai nem avançar, mano. Vou passar a regra dos trocos. É ali? Beleza. Aham. Vai ver o Puxa 12. Puxa 12. Puxa 12. Puxa 12. Não. Certificnou. Não. Para o GSC, não, não. Puxa 13. Puxa Excitou. Eu devo não dar minha resposta. Puxa 12. É aliado que vocês têm parecido. Eu não pintouありがとうございます! Eu tenho que ir todo com ele, e não é bom. Ok, vamos sair Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Passou um Peguei um E outra, e outra E outra, e outra Fire in the hall 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 I don't know I was at the door of the car Ok I think it was him that I halted Fire in the hall Fire in the hall Então, vamos lá! Você fez uma arma! Ele tá bem, ele tá bem! Ele tá brincando em comédia Ok, vamos lá! Gostei, gostei, gostei Gostei também, gostei também Olha o bloco do caminhão lá agora Eu vou ficar no ar, vou ficar olhando o ar então Terminal a meio, tem que ser lá no ar Mocou o caminhão Peguei o caminhão e... Peguei o mexeira De trás do caminhão Peguei o caminhão De base do caminhão Peguei o caminhão? enrich Até ele se desco 에 Tenho certeza? ём aqui? Perfeição Mãe você tá Sheri né Ele tá lançando lixeiro aí Tá Fire in the hall! Fire in the hall! Tá passando aqui, passando aqui de lixeiro, relaxa Sabe que merda Fire in the hall! Eu acho que era corpo meu Eu tava caminhando esse bicho Peguei as duas assistências agora E eu tequei ele, viado, eu acho que você matou Matou, matou Tô na base Tô na esquina do caminhão Tô na peca Tô aqui comigo Tô aqui comigo Matou ele aqui, tá boa É a diferença é a voz de vocês mano Tô acostumando ainda Ok, let's go Vai escutar o café mano Vai escutar o café, vai escutar, ajuda aqui Calma, calma Volta, volta, volta! Fica dentro da cama, boa Fire in the hall! Fire in the hall! Aqui um de vida, dois, dois Tô com de vida, tô com de vida, vou tocar a VS com ele, pode deixar, pode deixar, pode tocar a VS Sobe lá, Xenar, sobe lá Tô com de HP, tô com de HP Eu dei um... O outro tava lá na... Ah, mano, eu comi na granada, velho Tô com de HP, deixei, deixei, deixei Tô com de HP Tetei um quadrado? Tetei um meio lá, o cara, velho E o outro tá ali, Xenar Tem que ser difícil, velho Olha, mano Que granada, parece Mano, o cara fez granada da casa mata pegando a lixeira, mano MISSION FAIL Ok, let's go Não vai fazer nada, não vai fazer nada, vamos só vim café agora, confie, confie Vim só café Não vai fazer nada É, já tô indo pra mim, ó Marca de longe, Michel Marca de longe, Michel Marca de longe Passou, passou um Um pulou Se ele tiver na lixeira, eu tô na minha vida Lixeira não passa, lixeira nem passa Tem um lá no fundo, ó Fire in the hall Deixa ali, ó Bombando bomba, bomba no bomba Um monte de bomba, um monte de bomba aqui Fire in the hall Nossa, de lá Peguei, peguei Fire in the hall Eu tava nem ficando os canais Ele queria agora Fire in the hall Fire in the hall Tem um ali, tem um ali Já Porta o café Porta o café Tô dentro, tô dentro, tô dentro Meio pra dentro Eu vou estar olhando aqui, eu vou estar olhando aqui, bem a nossa, bem a nossa, olha o meio, você pode olhar o meio do quadrado aqui, Michel. Doutor, melhor olhar daqui dele, certo? Tá bom. Eu vou dar o pãozinho aqui mesmo. Não tá aqui, não tá aqui. É isso aí que eu tô batendo aqui. Isso derrubou, mano. Fiat em casa! Oh, isso é isso aqui. Eu acerti, não é? Missão de sucesso! Missão de sucesso! Ok, vamos começar! Hum... Cabeu! Fire in the hall! 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 You're right! Eu vou fazer bomba no bomb, vou aqui exatamente, exatamente Eu acho que... Não, peguei, peguei Provavelmente tá dentro do bomb Provavelmente tá dentro do bomb O outro já tá dentro Tá bombindo Cala a boca, Rodolfo Caralho Olha a pedra! O Ruxa nem é fudendo o arca, é marcando Mission fail Eu ganhei Alright, let's move out Foi GG, foi 5x1 Tá vazio aí, Rodolfo Tá vazio aí Eu quero esperar girar o cota Fire in the hole Fire in the hole Tem que ir, tem que ir Tem que ir, tem que ir Voltou, voltou, voltou Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Caralho, eu passei Ai, como é que mandou o gol, cara Fire in the hole não, rapaziada Tem dois olhando o caminhão, mano Tá vazio aí Tá vazio aí Fire in the hole 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 Já tenho na mão Quando você vê se ela tá morta na base, velho, confia, pode confiar. Ele tá no fundo lá aí, cuidado. Funda, funda, funda. Mirada em ti aí. Cuidado mais que tem um bom aceso ainda. Funda. Toma o Aé agora para mim. Se olha em meio. Vai na China, vai na China, vai para a lixera que a gente vai fazer. Não, não é? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir embora, não é? Eu tenho que ir embora. Ag attic os pares fogo os viantes está entrando , está dentro o Atlassian Tá ropa do mano também, mano Não, não é isso aí não Você tem outro meio, outro meio Tá pra onde? Tá pro telefone? Telefone eu acho Não, não, tá no meio Não, tá não Não, tá no meio Vai lá Red Team win Não, mano, é porque se eu apertar pra falar aqui eu não consigo fazer porra nenhuma, véi Mas parece que hoje em nossa casa não tem barulho, mano Bota modo livre Agora o maçante desses caras, hein Deixa eu jogar de lá Eu não sei, xoxo Joga eu acho melhor de SC, mano Eu acho que eu sou mais abribônica Você não vai revisando alguns mapas Obrigado Obrigado Ups, tô sem título, mano Sem título não vê bomba Você tá jogando de velocidade para mim? Não Ele deve aceitar de... de pistola De aceitar a bala Ok, let's go Não, mas não tá mais bugado não, mano Eu não tinha medo que tava assim Fire in the hall 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 I cannot hold Arbeit's there Fire in the hall Fire in the hall O Shelteraita idava avançado pra buy Fire in the hall Fire in the hall Onde está ele? Onde está ele? Mano, esse B tá muito fácil de entrar, viado. Muito fácil. Aqui eu vacilei, mano. Senão eu ia ganhar, mano. Ele é de boa. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Eu vou dizer meu botão? Fire in the hole! 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 Vai baixo, vai baixo! Não te agapei, não te agapei no Helio. Pode ir o Helio. Confia, mira pra baixo. Peguei. Não te agapei. Alph, embora acima. Cara, o de bala tá com o de HP, mano. Ele deve estar por aí, Helio. Que aí mesmo. Ele deve estar por aí. Ah, tá tudo bem. Cuidado. Ele deve estar por aí. Ele deve estar por aí. Ele deve estar por aí. Boa. Ó, eu vi sim. Vamos lá. Fica aqui em cima, mano. Será? Ah, tá papel Droga, droga Michel Foi mal mano, foi passar pra caixa ali pra não marcar cruzado Mano, aparentemente tem ninguém olhando bem viado Visão mano Só que se CHZ aí ta me cagando Deixa o cara um de HP cara Fire in the hall 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 Tá coa, tá coa Tá coa Ah mano, tá no B mano Tá no B cara Tá no B cara Me ajuda a matar meio Mission fail Tá no subindo doi, tá matando todo mundo Ok, let's go Tá caindo bomba aqui no arco doi Mano, vocês vêm juro pra bater, mas não é Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall A coa Fire in the hall 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 Eu vou pegar o mesmo Fio na sala Fio na sala Fio na sala Fio na sala Eu vou pegar o Jek Eu vou pegar o Jek Fio na sala desapareceu Falar Fio na sala Fio na sala Fio na sala M... Ok, vamos Fio na sala Fio na sala Fio na sala Tchau! 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 Eu vou fazer o que ele fez. Eu vou retornar. Ok, vamos lá. FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! Looting, win! Estava voltando. Já voltei, já voltei. Estava em minha aqui, cara. Puxou o gol, pelo menos. Estava em sua parte. Entra em sua parte. Estava em sua parte e vai se desistir. Estava em sua parte? Estava em sua parte. Estava em sua parte? Estava em sua parte. Vai miar aí? É um miar aí, mano Vai lá, mano Vai lá, mano Vai lá, mano Vai lá, mano Isso é acoloro Usar descan creeped Vai lá, mano